Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um papo de médico, hoje a gente está com duas convidadas muito especiais, a gente está com a Carla Andrade e com a Gabriela Sabino, a Carla ela é sócia da Medcont, a Gabriela é gerente da Medcont, da empresa de contabilidade e ela vai esclarecer para a gente várias dúvidas que o pessoal, a gente fez uma consultoria aí de dúvidas, consultoria não, a gente fez um painel de dúvidas aí com os nossos alunos aqui no Instagram, perguntando várias coisas em relação a contabilidade, sempre tem muitas dúvidas, eu mesmo tenho muitas dúvidas que embora a gente tenha aqui a empresa por causa do Medcov e tal, eu mesmo tenho dúvidas porque, enfim, faço residência médica, não trabalho com contabilidade do ponto de vista médico ainda, muito pouco e a gente acaba sempre ficando com dúvida sobre vários, vários, vários assuntos, então como a gente sempre traz aqui vários convidados, traz convidado médico, já trouxe convidado para falar sobre empreendedores de medicina, já trouxe convidado também para falar sobre carreira em indústria farmacêutica, eu achei muito legal também essa ideia de falar um pouquinho sobre contabilidade que é uma parte muito importante da vida do médico e às vezes é uma parte um pouco negligenciada durante a nossa formação acadêmica, né? E lógico que quando você ganha o canudo lá, você sai lá no dia seguinte, você está já no mercado de trabalho e estão perguntando para você ah, emite nota, não emite, é PJ, não é, como é que é, como é que faz, é caixa 2 e você já não sabe nada, né? Você não sabe nada do que você está fazendo, né? Até me lembro, assim, quando eu estava começando a trabalhar, eu e o Felipe, a gente foi dar um plantão no Guarujá, num hospital no Guarujá, daí, ah, então, como é que funciona isso aí e tal, ah, então, vocês fazem um contrato, é um contrato oculto que você assina aqui, você vira sócio oculto da empresa para receber, eu não sabia nem o que que eu estava fazendo, assim, na verdade, eu acabei assinando aqui o lá porque eu queria trabalhar, estava louco para dar plantão, nem sei se isso vai ter alguma consequência no fim das contas, mas... A gente é sócio lá ainda. Não, nem sei se eu sou sócio ou não, nem sei o que eu, qual que é o fim que levou isso, mas é uma preocupação, então, assim, que cada perrengue que a gente fica passando por não saber ou por não ter uma assessoria, né, nesse sentido, então, eu queria saber aí umas palavras aí, conversar e pegar uma ideia com vocês. Bem-vindas, obrigada aí. Obrigada, pessoal, tudo bem? A gente que agradece aqui a oportunidade de estar com vocês, é... ficamos muito felizes por esse convite, é... para poder fazer esse bate-papo mesmo, de dúvidas que a gente recebe todos os dias, de várias pessoas que conhecem alguém e que tem... não só médico, quando você estava falando, a gente na faculdade de medicina não tem preparação, na verdade, na faculdade em geral, a gente não tem preparação. Então, eu passei pela faculdade de economia, eu passei pela faculdade de contabilidade, é... e eu não tive nenhum tipo de preparação do ponto de vista, o que que vai acontecer da minha vida financeira, né, o sonho de qualquer brasileira é passar num concurso público, ponto, né, você só normalmente pensa nisso aí, mas e se eu quiser ser um empresário? E se eu quiser, sei lá, ser um prestador temporário, o que que acontece, né, é... e essas implicações financeiras sempre permeiam o campo tributário, que no Brasil é bem complexo, né, é... e aí é bem legal a gente... a gente falar aqui de dúvidas que são genuínas, assim, que não tem dúvida besta, porque são dúvidas que a gente tem um outro segmento que atende não só médicos, né, e profissionais da saúde, a gente atende prestadores de serviço em geral, eles têm as mesmas dúvidas, as mesmas dúvidas que o médico tem. Então, é... eu acho que vai ser um bate-papo bem legal pra gente desenvolver esses temas aqui, é... e eu espero... e foi uma frase que você falou, é... ela é bem em linha com uma série que a gente tá começando a fazer de vídeos no nosso... no nosso Instagram, que se chama Perrengue Médico. O Perrengue Médico, a gente... é uma série de vídeos que a gente começa a falar cada um deles, essas dúvidas, que se você não prestar atenção, você vai passar um perrengue, que é justamente é isso. Sócio-oculto, você falou aí, parece que você tá fazendo alguma coisa, inclusive, que é contra a lei. Eu dei risada porque teve um cliente que falou isso. Eu tô cometendo algum crime sendo sócio-oculto, né, e o nome nem é esse. Alguns praticam isso, porque era um nome que tinha antigamente. É... mas é como se fosse um sócio-temporário, né? Já tô pegando o gancho aí, o sócio-oculto é o sócio-cota de participação temporário. Então, você acaba fazendo... virando sócio daquela empresa por um tempo, tem um prazo estabelecido em contrato e depois você deixa de ser. Então, você não é pra sempre sócio-oculto. Que bom. Seja tão tranquilo. Mas se essa empresa falir, eu não tenho que arcar com nenhuma consequência, assim? ou eu tenho quando você assina esse contrato, sabe? Assim, qualquer tipo de sociedade, ela envolve benefícios e ela envolve obrigações. E é um tema que ele é bastante importante no segmento médico, porque o que mais vocês vão ouvir em todos os momentos da carreira de vocês, desde o momento que vocês se formam até o momento que você já tá com sua atividade lá rolando, seja de consultório, seja especialidade cirúrgica, vai ter alguém que vai falar, pra você fazer parte da minha equipe, você tem que ser sócio da minha empresa. E às vezes nem é sócio-oculto, é um sócio normal. Tem vários tipos de sócio. E aí, você fica assim, caraca, pra eu poder trabalhar aí, ou eu vou, eu vou. Eu não tenho opção de outra coisa, né? E às vezes você nem sabe que você tem outra opção. Então, vocês se submetem e vocês recebem um contrato cheio de coisas que, nas entrelinhas, esse contrato quer dizer o seguinte, você assume as responsabilidades por aquela empresa de maneira que... Vou dar um exemplo que é real, de um cliente que aconteceu até recentemente. Ele entrou como parte da sociedade de uma empresa que prestava serviços em Guarulhos. E essa empresa, ela saiu até em ação de Ministério Público e por aí vai, porque não tava pagando em cargo trabalhista, em tributos. Foi processada por um monte de gente. E quem tava lá no quadro societário dessa empresa, ou seja, quem era sócio, assume solidariamente esse prejuízo. No final das contas, vocês são sócios? Não são. Vocês são prestadores de serviço. Mas isso é feito por essas empresas como uma forma de burlar o sistema tributário. Porque quando você é uma PJ, você é uma empresa que você contrata uma outra PJ, que não é a sua empresa, você paga algum imposto. É pouco, mas paga. Quando você paga por caixa 2, ou quando você paga um cara que é seu sócio, você não paga imposto nenhum. Então, isso é uma forma realmente de burlar o sistema tributário. Vai acontecer alguma coisa necessariamente? Não. Mas é aquela coisa. Você vai atravessar a rua sem olhar pros lados? Não vai. Pode ser que você atravesse e não venha nenhum carro. Mas pode ser que venha um ônibus com tudo. E você não tem como prever isso. Porque você não tem qualquer tipo de gestão sobre aquela empresa que você virou sócio. E no final das contas é isso. E o tipo de sociedade que normalmente se colocam os médicos, que não são essa por cota de participação, que foi essa que vocês trabalharam, são empresas que são empresas limitadas. Ou seja, não tem uma limitação da responsabilidade do sócio. Acaba acontecendo assim, do pior dos cenários. Tem um processo trabalhista, um monte de médico que trabalhava lá, como PJ, diz que deveria ser contratado como CLT. processo, o juiz ganha de causa, porque sempre faz isso, né? Porque acha que essas partes são exploradas. E a empresa não tem dinheiro pra pagar. Em determinado momento do processo jurídico, é feita uma descaracterização da empresa e vai-se atrás do patrimônio dos sócios. Ou seja, de quem tá atrás, tá no quadro societário. Se você só tem 1% da empresa que valente a 100 reais no contrato social dessa empresa, pouco importa. Você tem 100 mil reais na sua conta, vai ser 100 mil reais penhorado. Porque vai ter que ser seu interesse de querer resolver esse problema. Então, acaba sendo uma bola de neve que você fica meio assim, eu tenho que ir, porque senão eu não vou ter esse trabalho. Acontece isso. E é uma realidade, assim, de 99% dos médicos que a gente conversa. Muito. Meu Deus. Ainda bem que eu sou só do Matheus e do Augusto agora, né? Toma cuidado. Se fosse você, eu teria que cuidar. E outra coisa que também sempre perguntam, assim, na verdade, uma das principais dúvidas que surgiu, né? Quando a gente fez a pergunta pro nosso público, né? Assim, ah, da caixinha lá que a gente abriu, várias pessoas perguntaram, ah, quando começa a valer a pena a TPJ? Qual o valor? Qual o valor? Muita dúvida gira em torno disso. Ah, a partir de quanto que eu ganho que começa a valer a pena a TPJ? Vale a pena dividir PJ? É perigoso dividir PJ com alguém? Principalmente, assim, na constituição da pessoa jurídica e quando fazer uma pessoa jurídica, quando é necessário, em que contexto? Tem pessoas que dividem PJ com outros médicos que nem conhecem, né? Também tem alguns tipos. Porque é uma prática, inclusive, que é sistematizada por determinadas associações de médicos, a gente descobriu isso, de determinados estados, que você entra na associação e ele junta, assim, 79 médicos colocam nessa PJ, outros médicos nessa PJ, e eles abrem a PJ e vai te colocando, assim. Você nunca nem vê a cara, né, dos médicos. Isso é muito praticado mesmo. Mas eu vou responder isso aí por partes, né? A primeira parte é em que momento eu devo abrir minha PJ? Não necessariamente você vai ter que abrir sua PJ. Essa resposta, ela depende de alguns fatores, do tipo, qual é o seu momento de vida? Você está terminando sua faculdade, você quer passar um ano trabalhando para juntar uma grana, para ter um colchão para quando você estiver fazendo sua residência, ou você passou na residência e você vai dar uns plantões na residência, um por semana no máximo, e vai ter aquela renda limitada. Ou você, sei lá, precisa mesmo que seja para dar um plantão por semana naquele hospital, na residência. Que às vezes tem isso, né? Tem determinadas residências que estabelecem que você vai fazer plantões em um hospital específico. E para você fazer esse plantão por fora da residência, você tem que ter a PJ. Então, eu costumo dizer o seguinte, imagine que você deveria pensar, primeiro, sempre em abrir sozinho. Por que que não necessariamente é o mais vantajoso? Porque primeiro, para abrir uma empresa, a PJ é uma empresa, né? você tem que pagar para abrir uma empresa. Você paga não só os impostos, mas você paga o serviço de alguém para poder fazer isso para você. Segundo, que quando a gente está falando de uma empresa médica, necessariamente essa empresa médica precisa estar registrada no CRM. Isso é uma resolução do CFM. Que se o médico, foi identificado que o médico tem uma empresa que não está registrada no CRM, você tem sanção que começa de multas até suspensão da inscrição do médico no CRM. Que é o principal custo de uma PJ médica? Não são os impostos, não são, não é o serviço do contador, que no caso da gente, a gente não cobra para abrir PJ. Um monte de empresas de contabilidade cobram por esse serviço. A gente entende que a gente não tem como, não tem que cobrar porque a gente se diferencia em outros aspectos. E é uma facilidade fazer isso, não é, para a gente. A gente não precisa cobrar para abrir. Então, quando você pensa que você vai ter o custo de impostos, você vai ter o custo de registro da sua PJ no CRM e você vai ter os impostos, você tem ali, mesmo que você não ganhe nada pela PJ, um valor mínimo para pagar todo mês. Que é o valor do contador, o valor da anuidade e um valor de uma taxa fixa, que aqui em São Paulo é um valor, cada local do Brasil é um valor. E esse custo, se você for proporcionalizar no mês a mês, porque a anuidade você paga uma vez no ano do CRM, mas é dividido por 12. Então, para trazer em termos de custos mensais, que são esse custo do CRM mais a taxa fixa e mais o imposto sobre o que você for receber pela PJ, sendo que esse fator você só paga se você receber pela PJ, você tem pelo menos a contabilidade, que pode ser uns 300 reais e você vai ter pelo menos uma taxa de 140 reais por mês. Então, você vai ter 440 reais de custo todo mês, mesmo que você não receba nada pela PJ. ainda assim, pode ser que valha a pena, porque se você receber 4 plantões por mês em uma média de um plantão de 1.500 reais, que é a prática, isso vai te dar uma receita de 6.000 reais. 6.000 reais, se você for receber como pessoa física, você tem pelo menos 27,5% de imposto de renda pessoa física, fora a contribuição previdenciária que você tem que pagar quando você trabalha como pessoa física. Então, isso aí pode te dar mais do que um terço de custo só desse valor. Você pode também receber como autônomo, que é uma terceira via que muita gente nem conhece, que não é a pessoa física, mas é um autônomo. O autônomo é como se fosse uma pessoa física credenciada para poder realizar essas atividades na prefeitura. Então, você não é o CLT, você não é o empresário, mas você é o autônomo. O autônomo é o que mais é prejudicado em termos de tributação, porque a carga tributária dele pode chegar a 40%. E quando a gente está falando de uma PJ, se tiver um planejamento tributário adequado, você pode estar pagando 13% de imposto. Então, é um terço do que você estaria pagando como pessoa física e muito menos do que você estaria pagando como autônomo. agora, se você me pergunta assim, no início, para abrir uma PJ, eu tenho aqueles custos iniciais, que hoje somam 3.500 reais. Você vai abrir uma PJ com um sócio ou uma PJ com quatro sócios, vão ser os 3.500 reais. Tem uma variação muito pequena, que é uma parte que é um multiplicador, mas em média 3.500 reais. Por que as pessoas optam por abrir por outras pessoas? Porque eu quero ratear esses 3.500. E porque eu quero ratear os meus custos fixos. Mas aí, você tem uma faca de dois gumes que normalmente você não é preparado. A tributação brasileira, ela estabelece que ela, a depender do regime tributário que a sua PJ seja alocada, você tem um aumento na alíquota de imposto conforme o seu faturamento vai crescendo. Então, se você tem uma pessoa faturando e se você tem 10 pessoas faturando, você tem claramente uma diferença no nível de faturamento. Então, quanto mais gente lá dentro, isso pode resultar em um aumento de 5% na sua alíquota de imposto. 5% sobre um faturamento geral vai ser muito mais caro do que você abrir o seu projeto sozinho. Então, esse planejamento, ele sempre tem que levar em consideração qual que é o seu momento de vida, o que você tem de perspectiva não só agora, mas nos próximos 12 meses. Porque se você falar eu preciso fazer esse trabalho só agora e daqui a 3 meses não vou precisar fazer e vou ficar 3 anos na faculdade da residência sem trabalhar nada, não vale a pena abrir a PJ. Às vezes, por exemplo, Felipe, gasto, fatura X. Faz sociedade com ouro, fatura 20X. Sim, sim, sim. Ele vai pagar a alíquota, o percentual do ouro que faturou 20X. Ele se ferrou, por exemplo. Pode ser que ele se ferre se ele não tem um contador que faz uma alocação. É possível, tá? Não, só para ele pensar nisso também. Também tem isso. É, então. Mas tem alguns regimes mesmo, né? Simples nacional, lucro presumido, isso muda, você escolhe o regime que você vai deixar a sua PJ em relação principalmente ao faturamento, né? Da empresa. Ou tem alguns outros fatores? Do ponto de vista de atividade médica mesmo, você leva em consideração sempre o faturamento. O simples nacional, ele, para a atividade médica, ele vai valer a pena se você está ganhando aí até 15 mil por mês. Passou de 15 mil por mês, não vale a pena. Por que que não vale a pena? Porque tem uma parte da alíquota do imposto do simples, né? Que ela é variável conforme o seu faturamento. Então, ela vai crescendo em uma proporção muito mais rápida do que cresceria você estando no lucro presumido. Dependendo da atividade fim. Dependendo da atividade fim. Mas, justamente para a atividade médica, consulta médica ambulatorial, procedimento cirúrgico, tudo isso se encaixa para isso aí. Então, atividade médica a gente costuma indicar assim, você sozinho, você acha que você vai ganhar pela PJ mais do que 15 mil reais por mês? Não, não acho. Então, vamos no simples nacional. Porque ele é mais simples, ele é mais barato do ponto de vista do contador, que vai te cobrar uma mensalidade menor do que cobraria no lucro presumido. Uma pergunta também meio idiota, mas que me vem em mente aqui. E, por exemplo, o MEI? O médico não pode ser um MEI, um microempreendedor, se ele não tiver um faturamento baixo? Não, o MEI, ele está restrito para qualquer... Ele é banido para qualquer atividade que tenha cunho intelectual. Então, nem médico, nem dentista, nem educador físico pode ser MEI. Então, você tem lá atividades bem restritas e o MEI, ele é a lei do MEI atualizado todo ano. Então, tem coisas do tipo digitador, pedreiro, sem falar que o MEI tem a limitação não só da atividade fim, como também do faturamento. você só pode ganhar até... 6 mil alguma coisa 6 mil de fração por mês no MEI. Então, você tem esse teto em que automaticamente que você passou desse teto, você é desenquadrado. Eu não sabia que tinha esse enquadramento funcional. Eu não sabia também que médico não podia abrir uma MEI. Eu sabia da limitação financeira, mas às vezes o cara dá um plantão por semana e tal, poderia ser uma baita solução, porque o cara paga 50 reais por mês, sei lá, um negócio assim, para manter um MEI, você me passou pela cabeça rapidamente. Seria muito bom. Mas assim, se você parar para pensar do ponto de vista do Simples Nacional, quando eu falo na alíquota de 13%, ela já está incluindo um aspecto que não está no lucro presumido, que é a contribuição previdenciária. Eu sei que ninguém pensa em pautar a vida pensando na aposentadoria que vai ter pelo INSS, mas essa alíquota de 13% já tem essa parte da aposentadoria, porque a alíquota do Simples mesmo é 6%. Todo o restante é a parte de contribuição previdenciária e mais alguma coisa de imposto de renda pessoa física que possa haver. Então, vale a pena estar no Simples por causa disso, porque não existe nenhum regime tributário que tenha essa faixa de faturamento. Lembrando que o Simples é escalonado, então, quanto mais você fatura, esse 6%, ele pula para 11%, depois para 15%. só a primeira parte. Mas o lucro presumido, ele não tem essa contribuição? O lucro presumido, você tem uma contribuição que ela é opcional e ela tem uma alíquota que é maior do que a que teria no Simples Nacional. Então, enquanto que se você quiser se aposentar com o teto do salário ou contribuição do INSS, que é hoje 6 mil e fração, 6 mil reais para arredondar, no Simples Nacional para se aposentar com 6 mil reais, você tem que pagar a vida toda de 660 reais. 11% desses 6 mil. Enquanto que se você tiver no lucro presumido, você tem que pagar 31%. Então, você paga muito mais do ponto de vista de contribuição previdenciária estando no lucro presumido. Mas, é aquela coisa, se sobra mais dinheiro na sua mão para você fazer sua previdência privada, é melhor do que você colocar o dinheiro na mão do governo. Aham. Né? E, em relação ao Prolabore, que os médicos recebem, assim, se ele tem um emprego CLT, uma dúvida que eu tenho, mas se ele tem um emprego CLT, ele pode não receber Prolabore da PJ dele e retirar todo o dinheiro como distribuição de lucros, por exemplo? A lei não permite hoje, na verdade, lei não. A lei não deixa claro, é um tema bem turvo, mas teve uma comunicação recente da Receita Federal que tirou essa cortina, e falou assim, obrigatoriamente toda empresa que tem atividade, ou seja, tem faturamento, precisa ter algum tipo de valor declarado como Prolabore. Se você já recebe CLT em outros lugares ou se você tem outros vínculos, não tem por que você colocar um valor maior do que um salário mínimo de Prolabore. Você coloca um salário mínimo lá e segue a vida, que é o mínimo que dá para poder fazer. Tá? Então, não tem uma delimitação do ponto de vista da lei do valor que você tem que colocar como Prolabore. Por que não é inteligente você colocar, se você ganha 20 mil por mês, colocar tudo como Prolabore? Porque sobre os 20 mil vai incidir um imposto de renda pessoa física mais o imposto da PJ. Então, não é inteligente. É melhor que você receba tudo como dividendos e aí, vou fazer um parêntese aqui porque pode ser que as pessoas estejam aqui. O que é isso? O que está acontecendo? Explica o que é Prolabore, o que é os dividendos para o pessoal que não conhece. Acho que vale a pena. A gente tem duas coisas para quem tem uma empresa. Você tem duas formas. A primeira forma de receber você como dono de uma empresa é pela atividade produtiva. Então, se você trabalha na empresa, você recebe o Prolabore. Seria um equivalente a um CLT, um salário CLT. O dividendo é a distribuição do lucro. O que é lucro? O lucro é aquilo que você recebeu menos as suas despesas. O dividendo é aquela porção do que sobra ali no final. Tanto é que se você investe em ações, você vai ver que você recebe dividendos e no seu imposto de renda pessoa física, aquele rendimento é isento de imposto de renda. Por enquanto. Por enquanto. A gente está caminhando para uma reforma tributária que é muito válida, não só pelo déficit que a gente vive, mas porque somente o Brasil e outros dois países no mundo inteiro não tributam o dividendo. Hoje, quem tem empresa pode fazer essa estratégia de que todas as pessoas mais ricas do Brasil são empresárias. Então, todo o imposto é pago no nível da empresa e essas pessoas que recebem o dinheiro e vão para a conta pessoa física delas, não pagam mais nada de imposto. Então, hoje, no cenário de tributação que a gente tem, não vale a pena você colocar o máximo possível como prolabore por causa disso, porque senão você vai ter que ser tributado no imposto de renda pessoa física e fazer contribuição previdenciária em cima desse valor. Então, a diferença entre o prolabore e o dividendo é esse, é que o prolabore é o salário da atividade produtiva de quem tem a empresa e, portanto, sobre esse salário tem a tributação de imposto de renda pessoa física e o dividendo é a distribuição do lucro que é isento de imposto de renda pessoa física. Ou seja, todo o imposto fica no nível da empresa. Tá? Tá, então, atualmente, você tem que tirar uma parte de prolabore obrigatoriamente. Um valor mínimo e um salário mínimo. E pronto. E não necessariamente precisam ser todos os sócios. Você tem uma empresa que tem quatro sócios, você pode simplesmente, às vezes, você tem uma empresa com quatro sócios, três trabalham como CLT e só um que não trabalha como CLT. A gente aloca a contribuição para esse sócio porque é o tempo de contribuição para ele. Não precisam ser todos. Vamos às duas aqui do pessoal do Instagram. João Guilherme me mandou uma pergunta aqui. Quem tem PJ em outro estado tem que fazer em São Paulo? Por exemplo, eu trabalho em São Paulo, eu tenho uma PJ em Minas, eu tenho que fazer uma PJ em São Paulo para trabalhar? Precisa porque para você trabalhar em São Paulo ou em Minas, você precisa ter a PJ registrada no CRM e o CRM ele não registra PJs de outros estados. Então, você precisa criar uma filial no local onde você vai trabalhar, portanto, é feito o registro. Somente por causa disso, tá? Só por causa da limitação do CRM. Se não houvesse essa necessidade de registro no CRM que ocorre por estado, você poderia simplesmente ter uma empresa na Bahia e trabalhar com essa mesma empresa aqui em São Paulo, tá? Teve uma outra colega nossa que falou assim, para o CRM eu sou uma pessoa física, porém ele me achou, achou a minha empresa e me notificou. Que é isso aí. Tem gente que é médico, tem PJ e escolhe não registrar no CRM. Não registrou no CRM. Mas recebe por PJ. Mas recebe pela PJ. Mas ele pode notificar mesmo que você não receba. Só de você ter uma PJ ativa sem receber nada pela PJ ela precisa ter uma inscrição válida no CRM como PJ. E aí a multa vai, quer dizer, a sanção vai desde multa até suspender realmente a inscrição da médica. Isso aí é uma realidade que é bem importante. E nesses casos assim, por exemplo, vai, até agora eu vou tirar uma dúvida também. Se a gente, se você tem uma empresa que não presta serviços médicos, embora você seja médico, você não tem que registrar tanto CRM, não tem nada a ver. Não, mas aí quando você abre uma empresa eu faço sempre esse paralelo. Quando você nasce, vai falar assim, nasceu com 46 centímetros, com tantos quilos no hospital tal, dos pais tais e por aí vai. Quando você constitui uma empresa você coloca essas informações todas lá na certidão de nascimento da empresa, que inclusive qual que é a atividade dela, que se chama CNAE. Então o CNAE da atividade médica, ele requer o registro no CRM. O CNAE, por exemplo, de curso para médicos, não requer o registro no CRM. Então por mais que você seja um médico que tenha uma participação em outra empresa que não seja o desenvolvimento de atividade médica, você não precisa ter esse registro. show de bola. Quais são as implicações jurídicas que eu tenho de abrir um PJ com outros médicos? Tá. Você tem, quando você decide abrir um PJ com outros médicos, você tem algumas coisas para decidir. Você tem que decidir, primeiro, quem que vai ser o administrador dessa empresa, o que que isso quer dizer? Quando você abre uma empresa, você vira lá para a Receita Federal e fala, essa é a pessoa que vai responder caso dê algum BO. Todo mundo responde solidariamente, mas essa é que vai lá em nome de todo mundo. Ou você pode falar todos ao mesmo tempo. Tem essa possibilidade também. Mas, normalmente, as pessoas escolhem, vou deixar com uma pessoa, porque é a pessoa que tem mais tempo, tem mais habilidade, e isso acaba acontecendo. Se essa pessoa, ela esquece de pagar o imposto, por exemplo, e aquele valor já foi, já passou, para você, já foi pago. E a pessoa esqueceu mesmo. No final das contas, o seu nome pode ser incluído na dívida tímida, por causa de um esquecimento de uma outra pessoa. Da mesma forma, essa empresa, ela precisa estar registrada no CRM e é preciso ter um responsável técnico. Você abre com o Augusto. Vocês dois vão trabalhar juntos. Um de vocês vai ter que ser o responsável técnico perante o CRM. Isso quer dizer que se tiver um processo diretamente relacionado a um ou ao outro, o responsável técnico responde solidariamente pela atividade do outro, porque ele deveria supervisionar o que acontece pelo outro. Então, se você é um médico, que é você, você não quer assumir essas responsabilidades, e você acha que o benefício, que é uma economia, né, do ponto de vista financeiro, que não é tão significativo, assim, você não quer estar nesse risco, é melhor que você abra sozinho, porque você responde pela sua atividade, você responde pelo seu pagamento de imposto, você fica tranquilo, assim. E da mesma forma, vou trazer um paralelo. Se você tem um sócio, que é sócio em outra empresa, essa outra empresa, esse sócio foi processado, não tem patrimônio nenhum, o próximo passo em um processo jurídico é acessar a conta bancária da empresa de vocês dois, que tem o dinheiro dos dois, e fica bloqueado. Então, você faz um casamento, uma sociedade é um casamento com essa pessoa, você assume determinadas responsabilidades por essa pessoa, e você não tem gestão, às vezes. E, às vezes, acontecem muitas coisas, assim, a maior parte do que eu vi até hoje foi por esquecimento, foi por falta de tempo, e não por má fé mesmo, má índole. Mas, algumas pessoas acabam sendo prejudicadas ao decidirem entrar nessa empreitada com outras pessoas. E deixa eu fazer uma pergunta assim, claro, você tem uma empresa de contabilidade, você presta serviço para diversos, centenas de médicos, e eu queria entender como que funciona, você abre a PJ para os médicos e individualmente para os médicos, como é que funciona esse trabalho? Só para entender melhor, porque a gente estava falando assim, eu abro uma PJ, eu devo abrir PJ para mim, mas você faz esse trabalho também, eu queria entender como é que é esse trabalho no seu caso? A primeira coisa que a gente faz até antes de definir qual que vai ser o escopo da atuação da gente é entender a realidade de cada um, porque aí a gente vai traçar um plano. O diferencial que a gente tem é, de novo, a gente não cobra pelo serviço de abertura, então, muitas empresas cobram R$ 1.500 para poder fazer, operacionalizar as coisas, a gente não, a gente faz isso sem custo nenhum. Então, a gente entende com cada médico qual que é a atividade, onde que vocês vão trabalhar, qual que é a sua especialidade hoje, qual que é a sua perspectiva de especialidade ou de atuação nos próximos meses, porque quando você abre uma PJ, você tem custos. Para você alterar a PJ, você tem custos de novo. Inclusive, se você decide abrir junto hoje e amanhã cada um vai para um lado, você tem o mesmo custo que você teve para poder abrir. Então, você está tendo, duplicando, ao invés de cada um abrir a sua logo, entendeu? E aí, a gente faz essa análise entendendo a particularidade de cada médico, de cada operação, para, inclusive, definir o tipo de empresa, o tipo de tributação, definir a forma de atuação, porque você pode ser um médico que vai ter consultório próprio, você pode ser um médico que você vai trabalhar só em hospital fazendo procedimento cirúrgico, você pode ser um médico que vai atuar só em locais terceirizados. toda essa anamnese da sua vida, profissional, médico, a gente faz e traça o melhor cenário para que aquilo tenha o menor custo financeiro do ponto de vista de desembolso de impostos para vocês e para que vocês não tenham que ficar alterando depois tudo isso. Então, a gente faz o serviço de entendimento, abertura da empresa, a empresa está aberta e hoje é muito legal, a pandemia desbravou um caminho que não existia antes na contabilidade, que é você conseguir fazer 100% online. A nossa empresa, ela evoluiu para entender as necessidades dos nossos clientes que a gente deixou de prestar serviços só de contabilidade. Então, a gente faz desde serviços financeiros, a gente faz serviços de seguros, a gente faz serviços de certificadoras digital, a gente foi entendendo as necessidades dos nossos clientes que tem pouco tempo e às vezes nem sabem que precisam fazer determinadas coisas e a gente já traça o caminho, a gente precisa ir por aqui e vou conduzindo o médico. Então, desde o processo da primeira conversa até o processo de abertura da empresa, que isso pode demorar sim, a abertura da empresa mesmo ocorrer 15 dias, se for demorado. Aí a gente vai para um processo que a gente faz também, que é o credenciamento da empresa no CRM. Então, a gente vai lá, credencia a empresa no CRM, depois que credencia a empresa no CRM, vocês são cirurgiões, vocês vão trabalhar em 79 hospitais de São Paulo. Isso quer dizer que você vai ter vínculo com 79 hospitais? Não, mas isso quer dizer que se você precisar fazer uma cirurgia lá, você não pode, às vezes, ficar fazendo cadastro de emergência, você tem que fazer toda vez o credenciamento naquele hospital. Vocês não têm tempo, vocês não entendem um monte de coisa, a gente faz isso para todos os nossos clientes também, porque a gente entendeu que a necessidade do médico não é só ter uma contabilidade para poder abrir empresa, emitir nota e mandar a guia de imposto para ele pagar o boleto de imposto. Eu preciso entender quais são as suas necessidades do ponto de vista empresarial que, às vezes, você nem sabe que tem agora e as coisas vão surgindo. Então, a gente faz desde a nascente do processo que é abrir a empresa até a gestão no dia a dia. E, assim, tem gente que a especialidade é clínica, então, vou abrir consultório. A gente faz um consultório para poder montar o seu consultório, porque quem quer ter consultório tem toda uma parte de vigilância sanitária, de cadastro no Quines, de alvará de funcionamento, credenciamento em plano de saúde para quem quer, e que a gente vai entendendo que a gente agrega e a gente se especializou para poder fazer isso. Ou seja, as pessoas, os nossos clientes têm cada vez menos a necessidade de olhar para fora. Isso é uma coisa legal que a gente foi desenvolvendo e amadurecendo. Não era o nosso propósito inicial, mas a gente foi evoluindo com o passar do tempo. Ah, isso é muito bom, porque eu recentemente fui fazer alguns cadastros, como pessoa física mesmo, para começar a operar em alguns hospitais. A dificuldade, assim, acho que isso é uma coisa que eu mesmo tinha que passar, porque, enfim, me cadastrar não é uma empresa, mas já é uma dificuldade terrível. Só de pensar em ter que cadastrar uma pessoa jurídica já, vontade de ficar morto. É, mas até o da pessoa física mesmo, porque, pasmem, a gente tem clientes que são nossos clientes que não têm PJ. Então, a gente tem outros serviços que a gente desenvolve para esses clientes que englobam, inclusive isso, né? Fazer o credenciamento, porque, cara, pede carteira de vacinação, diploma, não sei o que, da especialidade. Tem uns que pedem até o signo, assim. Tem hospital que pede muita coisa absurda em sistemas que travam. E aí você faz... Tem hospital que perguntou a minha comida predileta. É verdade. Tem, tem. Juro por Deus. Juro por Deus. É. Tem hospital... O que vocês imaginarem aqui em São Paulo tem. Então, a gente acaba entendendo... Não vou citar nomes, mas é verdade. Tem. Tem mesmo. Tem. A gente sabe. E vocês não têm tempo para isso. Você concorda? Vocês têm que estudar, têm que trabalhar, têm que se atualizar. Bem, é isso. Tem mais alguma dúvida aí do pessoal? Não, acho que eram essas as principais dúvidas aí. Eu achei esse papo super hiperesclarecedor. Eu acho que o pessoal vai ouvir e vai reouvir na ida e na volta do trabalho para solidificar aí alguns conceitos em relação ao PJ. Se tiver alguma dúvida, tem como entrar em contato com vocês? Tem sim. A gente tem... Quer falar quais são os canais de comunicação? Ela que sabe isso. Os principais... O principal que a gente usa hoje é o WhatsApp, né? Então, eu não sei se vocês conseguem deixar o nosso número. Conseguimos, claro. No vídeo. Mas o nosso número é 5675-6964 e pode também mandar pergunta no nosso Instagram arroba mediconte que também a gente está sempre de olho e respondendo por lá. Algumas coisas interessantes que a gente tem aqui. A gente vai lançar MedFriday, né? MedFriday é... Você não tem que pagar nada para abrir sua empresa. Nem as taxas, nem o nosso serviço, nem o registro no CRM. Isso a gente vai lançar essa semana que vem. Só que só vale para os 100 primeiros médicos. Por quê? Por falta de recurso, né? A gente ainda não tem recurso para poder abrir para mil médicos. Então, a gente seleciona, limita uma quantidade de médicos para poder fazer isso. Eu vou aproveitar essa médica... Gostei muito da conversa. Vocês são sempre bem-vindos aqui. Obrigado por visitar a gente. A gente que agradece, né? Obrigado. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi ótimo. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a gente que a gente tem muito conteúdo bom para conversar com vocês. Muito assunto toda semana. Toda segunda-feira a gente está lançando um novo episódio do podcast. Obrigado para todo mundo. Boa tarde e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.